Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Tenho certeza que sim. Afinal, torcedor do Atlético que vai consumir esse vídeo, que vai entrar aqui, quando ele vai entrar lá no Globosport.com, no site da CBF, em qualquer lugar, quando ele acessar a tabela do Campeonato Brasileiro, minha gente, quando ele for ver ali os 20 clubes da Série A, ele vai ver o Atlético no topo, com um jogo a menos, melhor defesa da competição, então acho que, como eu venho falando, né? Naturalmente, a gente precisa ter o pé no chão, falta muito campeonato ainda, faltam 34 rodadas e jogos dificílimos, a gente não sabe se a gente vai se manter ali entre os melhores da competição, o melhor da competição, que hoje é o caso do Atlético, mas também acho que a gente não pode deixar de aproveitar esse bom momento e lembrar de tudo que a gente passou para chegar nessa liderança dessa competição, quando esse trabalho começou, e o vídeo vai mais ou menos por aí, porque eu botei ali na thumb uma comparação de Diniz versus Antônio, mas acho que a gente precisa deixar muito claro que não é só o Diniz, acho que a gente pode botar, por exemplo, Dorival Júnior nessa história também, outro técnico que não conseguiu ter sucesso treinando o Atlético, até foi campeão estadual ali, viveu um bom momento no começo do Brasileiro, mas não conseguiu se estabelecer, então talvez esse seja um grande medo do torcedor do Atlético, que já viu outro bom início de campeonato brasileiro, mas não conseguiu que o trabalho fosse sustentado o suficiente, muito pelo contrário, foi um trabalho que terminou de maneira muito frágil, assim como o trabalho do Diniz. Mas vamos pegar a máquina do tempo e vamos entender o grande mérito desse trabalho do Antônio. Por quê? O Atlético chega na zona de abaixamento depois de um primeiro turno péssimo que a equipe fez no comando de Dorival Júnior e também de Eduardo Barros. Acho que o Eduardo teve um pouquinho menos de culpa nesse processo, mas assume a comissão do autor e logo depois chega o Antônio Oliveira, aí o Bernardo Franco faz parte desse time também, de treinadores, de auxiliares, que tem a missão de tirar o Atlético dessa situação e eles acabam fazendo mais do que a missão deles. Eles começam a recuperar o Atlético, eles começam a dar mais autoestima para os jogadores, os resultados começam a aparecer, a torcida vem junto, começa a comprar o barulho de um time, mas eu acho que dentro de todo esse contexto, dentro de todo esse segmento de fatos, a gente precisa entender não o que aconteceu, mas como aconteceu. O Atlético sai de uma zona de rebaixamento depois de um turno inteiro tentando ser protagonista, tentando ser ofensivo, tentando ser dono da partida, tentando seguir um jogo cap que não fazia sentido porque era um elenco extremamente mais fraco, mais fragilizado. O jogo cap fez sucesso no Brasil inteiro, foi algo que se tornou até referência em relação a projetos esportivos no continente, a gente pode dizer assim, mas também porque tinha as peças para fazer o jogo cap. Não adianta você ter uma ideia de jogar, eu gosto de pressionar meu adversário o tempo inteiro, eu gosto de fazer isso, isso e isso, mas eu não tenho as ferramentas para isso. Não, o Atlético buscava um jogo que era incompatível com o elenco que tinha, e a gente batia na tecla do carão. Cara, esse é um time de transição, esse é um time de contra-ataque, a gente precisa se proteger, a gente precisa buscar a segurança defensiva, a gente tem mais peças na defesa do que no ataque, então não adianta a gente jogar de maneira ofensiva. Autore chegou, o Antônio chegou e conseguiram ajeitar lá atrás, foi um Atlético muito seguro no segundo turno do ano passado, os resultados chegaram, o Atlético que brigava para não cair num primeiro momento ali de competição, chegou a lutar por uma vaga na pré-libertadores, que não veio por causa de um detalhe, um ponto, e o Atlético perdeu alguns pontos por bobeira na competição, que precisa ficar muito claro esse tipo de situação, então não foi um Atlético que fez de tudo e não conseguiu chegar, o Atlético poderia ter chegado a libertadores, mas aí o Antônio é efetivado, aí a gente já percebe algumas mudanças de dinâmica, a gente percebe os laterais participando muito mais do jogo, a gente percebe que se num primeiro momento, para sair daquela situação, era um time que jogava realmente de maneira mais defensiva, de maneira mais reativa, a gente vê uma situação de um time que tenta atacar com mais gente, de um time que tenta ficar mais com a bola, tenta ser mais propositivo, mesmo jogando com três zagueiros, a gente vê um Atlético tentando ser dono das ações do jogo, tentando ser protagonista ou influente da partida, eu vou decidir o que vai acontecer, não é o meu adversário, mas por que isso aconteceu e vem acontecendo de maneira tão bem sucedida? Porque o Antônio teve calma, o Alto Olho teve calma, beleza, a gente acredita num futebol assim, ofensivo, um jogo apoiado, de aproximação, com apoio dos laterais, com muita gente atacando, bloco alto forte, mas nesse momento que o time está na zona de rebaixamento, eu preciso de outra maneira, para tirar o time dessa situação, para estabelecer a autoestima desses jogadores, a confiança desses jogadores, uma ideia de jogo bem definida, para partir daí, eu penso na ideia que eu acho melhor, que eu acho mais coerente, que eu acho mais sensato, vocês entendem? Teve um segmento, não adiantaria absolutamente nada, se o Antônio chegasse, ah, quero jogar num 3-4-3, laterais avançando, o Alto Olho botar o esquema que ele acha ideal na cabeça dele, porque isso acaba sendo um esquema de muita vaidade, ah, o jogo que eu penso, a maneira que eu penso o futebol é a mais certa, sem olhar o contexto, então o contexto é muito importante, eu acho que o contexto foi muito bem observado, ao longo de todo o trabalho, sabe? Ah, no momento que a gente precisava mais, a gente jogou assim, no momento que o trabalho foi evoluindo, que a gente recebeu mais peças, que a gente tinha algumas lacunas preenchidas, que o elenco estava se entendendo melhor, que existia um entrosamento maior, a gente consegue mudar nosso estilo de jogo, melhorar nosso estilo de jogo, se você quiser falar que foi uma melhora, foi uma mudança, e os resultados continuam vindo, é um trabalho muito bom, é um trabalho muito bem sucedido, mas aí falando de Diniz e de Dorival, assim, foram dois treinadores que priorizaram as ideias deles, tenho certeza que eles foram contratados também, por pensar da maneira que eles acham a mais sensata, mas eram momentos de construção, não eram momentos de reconstrução, e a construção desses caras, não era compatível, eles tinham material de piscina, para construir um apartamento, então a ideia deles era uma parada, e em contramão a característica do jogador, então é algo muito óbvio assim, a gente está fazendo um vídeo para destacar, o mérito do trabalho dessa comissão técnica, que toma tanta porrada, que tenta inovar e toma tanta porrada, mas treinadores, solos, treinadores que tem autoridade total, eles não conseguiram enxergar isso, então é para a gente entender, como é realmente um processo, quando a galera vem criticar um treinador, começo de trabalho, eu falo, é um processo cara, porque as vezes o que está sendo feito agora, vai ser diferente do que vai ser feito lá na frente, mas precisa passar por esse momento de, porra, arder na carne, porque ardendo na carne, você vai entender uma série de fatores, que vão te possibilitar, uma estratégia diferente, e o futebol que o Atlético vem jogando hoje, mesmo com três zagueiros, a gente vai fazer vídeo falando sobre os três zagueiros, é um futebol extremamente legal de se ver, eu pelo menos gosto bastante, óbvio, contra o Atlético-Aniense, o Atlético-Aniense teve algumas chances, mas vê a influência do Babi no jogo, um atacante que sai, que busca, que tenta gerar uma série de situações, vê a importância dos laterais, o que Marcinho e Abner estão jogando, é um verdadeiro absurdo, vê a importância dos volantes, Richard e Christian sendo extremamente importantes, nos resultados do Atlético, todo mundo tem sua colaboração ali, no momento defensivo, e também no momento ofensivo, e a partir da melhora de várias, várias dessas peças, a gente consegue entender, que talvez, a ideia do Diniz, a ideia do Dorival, de ter um jogo posicional, de mudança de posições, de quase um futebol total, ela pode ser realizada, mas ela tinha que passar pelo processo, entende? Então, no final das contas, eu acho que, um ponto relevante demais, para isso tudo acontecer, da maneira que vem acontecendo, é o Autore, o Autore é um cara, que tem muita experiência, o Autore é um cara, que tem muita vivência no futebol, então acaba sendo mais fácil, para ele entender, cada passo que precisa ser dado, para a gente enxergar um futuro, melhor sucedido, e, eu acho que o Antônio, está sendo, está sendo muito, muito feliz, nesse processo, nesse trabalho, eu acho que é um trabalho muito bom, não, não é, mais só olhando para os números, acho que as atuações, vêm sendo, bem convincente, sabe? Ah, mas o Atlético Uniense, poderia ter empatado, poderia, 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 mas quem diria, que a gente não faria, um terceiro gol, um quarto gol, o Atlético teve suas chances também, o Atlético teve mais chances, que o Atlético Uniense, assim como o Atlético, teve mais chances, que o Grêmio, assim como o Atlético, teve mais chances, que o Juventude, assim como o Atlético, teve mais chances, que o América, e vem sendo, um Atlético seguro atrás, e não vem sendo, aquele Atlético, do começo da temporada, frágil no momento ofensivo, muito pelo contrário, vem sendo um Atlético, muito estabelecido, no momento ofensivo, pela capacidade do seu atacante, pela importância dos seus laterais, pela qualidade dos seus meios, e isso, só acontece, porque em algum momento, o time botou a bundinha lá atrás, e resolveu, jogar de maneira mais fechadinha, para conseguir, algumas soluções, e essas soluções vieram. E aí, Obrigado.